Graça e paz, amado de Deus, olha, 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 hein? Mais uma obra do senhor Nicholas Tom Wright Paulo, uma biografia da editora Thomas Nelson Editora Thomas Nelson Brasil Uma obra, olha, eu comprei na Amazon por 31 reais, irmãos E eu achei em conta Achei em conta, por quê? Uma obra com, sabe quantas páginas? Poxa, quase 500 páginas, filho Puxa vida Então, temos que respeitar Um dos maiores estudiosos aí, atualmente No Novo Testamento, especialista em teologia paulina O senhor N.T. Wright Certo? Nós vamos mostrar aqui, fica comigo até o final do vídeo Vamos mostrar pra você O sumário Algumas coisas aí por dentro desta obra Perfeito? E, se você não é inscrito no nosso canal, te convido aí Se inscreva aí, dois segundos pra você se inscrever aí Um Dois Pronto Pronto, ativou o sininho da notificação Vai receber as novidades, as aulas, as lives E vamos juntos Crescendo na graça e no conhecimento Perfeito? E peço a você, desde já, que compartilhe este vídeo aí Com os amigos, os grupinhos WhatsApp, Facebook, Telegram Peço a você também que, se você entende que este canal é bênção pra sua vida E pra outras pessoas Sugiro a você Se ter sentido no coração de ser um apoiador Ser um patrono, patrocinador desse canal Pois é, a partir de 5 reais Você pode apoiar o nosso canal Aqui embaixo nos comentários Tem o link do Apoia-se Entra lá 5, 10 Talvez você seja uma pessoa de posses Deus tenha abençoado sua vida financeira Você pode até com mais Aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Você pode estar abençoando o nosso canal Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp Que não é um grupo pra debate, pra briga, nada disso É um grupo Onde a gente coloca ali dicas teológicas As promoções, as novidades do dia-a-dia aí Do mundo acadêmico, da teologia Certo? Peço a você que, desde já Inscreva-se aí Você pode estar abençoando a gente aí Fazendo isso, né? Você se inscrevendo aí No Apoia-se Vou colocar você no segundo do WhatsApp Dentro, em breve, vamos começar a sorte a livro de teologia Quando batermos a meta financeira lá, tá bom? Peço a você também que dê força também Aqui nos comentários também tem o link do nosso canal Outro canal de música Postamos ontem mais dois vídeos, clipes Entra lá, compartilha, divulga Ficou realmente lindo As canções que o Senhor nos deu Amém? Então vamos lá É, o cara do Pecolet tá passando aqui Mas deixa ele Vamos lá Só um trechinho aqui Da sinopse, né? O Apóstolo Paulo é uma das poucas pessoas do mundo Do mundo antigo Cunhas palavras ainda tem a capacidade de saltar da página E nos desafiar Quer concordemos com ele, quer não Quer gostemos dele, quer não As cartas de Paulo são pessoais e intensas Às vezes emotivas e outras provocativas Na maioria dos casos Densas, porém nunca monótonas Mas quem era ele? O que o motivava? Porque essa carreira missionária Aparentemente imprevisível Teve tamanha e profunda influência No mundo de Roma e da ciência Melhor, de Roma e da Grécia Antiga E portanto em nosso mundo atual Isso aqui na verdade é um trecho Do escrito dele, tá? Aqui Aqui está a sinopse Uma trajetória pela vida do apóstolo Que confrontou o mundo Esta cativante reconstrução da vida Do pensamento de Paulo Escrita com excelência Por um dos estudiosos paulinos Mais influentes da atualidade Traz a toa no mundo romano antigo Em todos os detalhes sociais Históricos e culturais Nesta biografia definitiva N.T. Wright ofereceu Uma visão fascinante Da história de Paulo Levando-nos a caminhar Ao lado do apóstolo Observando Aprendendo Sofrendo e vibrando com ele O autor nos guia Para jornadas fascinantes Do antigo perseguidor De cristãos Cidade após cidade Onde pregou a mensagem Revolucionária do evangelho Da salvação E deixou um legado Cujas reverberações São visíveis até hoje Em Paulo Uma biografia N.T. Wright Não nos apresenta O retrato de um teólogo Impassível De um evangelista implacável Mas a história De um personagem complexo Multifacetado E que pode sem dúvida Ser considerado Um dos maiores líderes Da história da humanidade Para você que não conhece O nosso querido N.T. Thomas Wright Está aqui Esse currículo dele Não é pouca coisa não É considerado por muitos Que as editoras publiquem Muito bem Vamos ver aqui o sumário Né Vamos ver o sumário 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 Temos aqui A priori lista de mapas Prefácio de introdução Parte 1 Primórdio Zelo Capítulo 2 Damasco 3 Arábia e Tarso 4 Antioquia Parte 2 Arautos do Rei Aí vem o capítulo 5 Chipre e Galácia 6 Antioquias e Jerusalém 7 Rumo à Europa 8 Atenas 9 Corinto 10 Éfeso 11 Éfeso 2 12 Capítulo 12 Coríntios 2 Capítulo 13 De volta a Jerusalém Parte 3 O mar O mar Capítulo 14 De Cesareia a Roma E além E capítulo 15 O desafio de Paulo Eu separei dois trechos aí Para a gente poder estar lendo Tá bom? Separei esse trecho aqui Tem mapas também Ela retorna a Tarso Ok? É o capítulo 3 Arábia e Tarso E separei o final lá O desafio de De Paulo, né? Vamos ver o que diz aqui Como é que ele escreve aqui As cartas de Paulo Nos dão alguns vislumbres curiosos De como ele viveu E um dos mais inusitados É o seguinte Quando Deus Que me separou Desde o vento materno E me chamou por sua graça Desejou revelar seu filho em mim Para que eu anunciasse a boa notícia A seu respeito entre as nações Não consultei imediatamente carne e sangue Nem subi para Jerusalém Para aqueles que eram apóstolos antes de mim Não Fui para a Arábia E em seguida Retornei a Damasco Galatas 1 Como veremos adiante Paulo escreve em sua própria defesa Aparentemente ele havia sido acusado De extrair dos apóstolos de Jerusalém Um evangelho Entre aspas De segunda mão Seus opositores Portanto Estão passando por ele E apelando a Pedro Tiago e os demais Como aqueles que objetam O modo como uma banda cover Toca uma antiga música dos Beatles E ligam para o Paul McCartney Afim de saberem Como ele realmente deveria ser tocado Claro, como um bom britânico que ele é A influência dos Beatles é forte lá O Paul McCartney ainda está vivo Paulo está, portanto, insistindo em sua mensagem Paulo, portanto, insistindo que sua mensagem Partiu dele mesmo Ele havia recebido do próprio Jesus Não de outros membros do movimento Ela viera, diz ele Por meio de uma revelação de Jesus, o Messias A mensagem era a notícia Acerca do próprio Jesus Ele ressuscitou dentre os mortos E, portanto, era o Messias de Israel E senhor do mundo Tudo isso foi dado para Paulo na estrada de Damasco Conhecendo profundamente as escrituras de Israel Paulo não precisava de que alguém lhe explicasse O que tudo isso significava A começar com a história das escrituras O lugar central do Jesus crucificado É ressurreto Ressurreto no ponto culminante dessa história E seu significado Ainda que inesperado e alarmante Nada disso gerava nele dúvidas Esse é o argumento que ele defende Por que a Arábia, então? A resposta obsoleta, óbvia e direta É que Paulo, ávido por dizer As pessoas sobre Jesus Dirigiu-se à Arábia Em sua primeira missão evangelística Estudiosos e pregadores Escreveram e falaram Sobre a atividade missionária de Paulo na Arábia Como se essa interpretação Fosse um caso fechado Mas, como geralmente é o caso A resposta óbvia está quase certamente errada Mais uma vez, como geralmente ocorre A dica do que Paulo quer dizer Está nas escrituras que ele conhecia tão bem Recordamos que o jovem Saulo de Tasso Era, em um sentido judaico e técnico Extremamente zeloso das tradições ancestrais Uma linha que aparece em Gatas Imediatamente antes da passagem supracitada Recordamos, além disso Que em tradições judaicas dos dias de Paulo Havia dois heróis antigos de zelo Finéas, o jovem sacerdote que havia ferido o israelita E a moabita Com balança E Elias Que ludibriaram e mataram os adoradores de Baal Divindade canané da fertilidade Finéas é importante para o nosso entendimento de Paulo Por razões às quais retornaremos Ao passo que Elias é importante para Paulo Sobretudo por nos dar uma dica Sobre a jornada do apóstolo à Arábia No primeiro século, a palavra Arábia Cobria um território amplo Poderia fazer referência É um antigo reino nabateu Que a leste abrangeu um pedaço da Síria Aproximando-se de fato de Damasco Que é o sul, passando pela atual Jordana Incluir a pneu do Silo do Sinai Então tem aí bastante coisa Você pode parar o vídeo para ler o restante E separei aqui a parte da final, capítulo 15 O desafio de Paulo O que ele traz aqui? O mundo de Paulo, aqui um mapinha O que ele escreve aqui já no final, no último capítulo Na página 441 O que Paulo tentou fazer? O que o fez agir de modo como agiu? Por que retornava à sinagoga Embora continuasse sendo espancada ali? Por que insistir na mensagem aos gentios Apesar de o considerarem um judeu maluco E quererem expulsá-lo da cidade? Por que persistir incansavelmente Em seu aparente desejo De estar em três lugares ao mesmo tempo? Escrever para cinco igrejas de uma só vez? Explicar e persuadir? Ensinar e proclamar? Viajar, viajar e viajar um pouco mais? O que tanto em seu encontro inicial Com Jesus a caminho de Damasco Como um subsequente senso de obrigação interna decorrente dele Levava-o a seguir adiante E na única ocasião em que até isso deixou de inspirá-lo O que com o tempo regenerou sua fé e esperança Quais análises podemos fazer desta mente brilhante Neste coração apaixonado? O que o motivava no íntimo? E como o acontecimento na estrada de Damasco Desencadeou sua paixão? E por fim, além de tudo Por que seu ministério foi profícuo? Por que o movimento que ele iniciou Contra todas as probabilidades Tornou-se em curto espaço de tempo? A igreja que vemos no século IV e V Por que esse homem culpado e vulnerável Apesar de tudo parece ter sido tão edificante? Olha quantas perguntas Que ele procura responder Você vê que o Ant Wright Ele é um cara extremamente inteligente Porque ele sabe tanto escrever para acadêmicos Quanto sabe fazer uma obra como essa Que qualquer cristão leigo, acadêmico ou não Vai entender Ele consegue, ele tem esse dom de escrever De maneira não superficial Mas de maneira que qualquer cristão possa entender E essas obras aqui que tem sido propagadas Pela Thomas Nelson Tem essa aqui Entre Paulo e uma biografia Tem outro livro, Simplesmente Jesus Que eu já fiz o review aqui São obras extremamente São teológicas, sim Mas escritas para alcançar um público De não somente estudantes acadêmicos Embora ele tenha obras acadêmicas também Mas diz para mim aí Se está no seu radar Se você já tem Diz para mim o que você está achando Se você já terminou de ler Se já leu pelo menos a metade Tá certo? Dê o like aí Comente E até a próxima Tchau 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 Tchau